Pô, tá lembrado dessa nave aí, mano? Quantos B.O. nós já passamos juntos nela? Isso aí é louco. Mas eu tô querendo passar lá pra frente, parceiro. E aí? Dá o papo. Vai ter que deixar o bagulho mais chavoso, né, mano? Pique sangue de quebrada mesmo? E aí? Quer chegar de nave no rolê? Então só se liga no sorteio da nave espelhada Sintonia, mano. Então quer dizer que a lupa virou nave? Isso vai pegar, hein? Aleluia!